Como eu prometi para vocês estou aqui agora na Garde Pronta Flora em Holambra mesmo e vou mostrar para vocês a Floméria Verde Essa muda aqui da Floméria Verde tem mais ou menos 1,8 metros de altura e ela está sendo comercializada, vou mostrar aqui para vocês, R$ 119 que é o preço de comercialização da Floméria Verde Eu particularmente vou até mostrar para vocês, temos aqui bem do lado eu acho bem mais ornamental a Floméria Verde e a Floméria Verde custa um pouquinho mais caro, R$ 129,50 a Floméria Verde é o preço da Floméria Verde também é um pouquinho maior, 2 metros de altura geralmente as duas são maravilhosas dependendo da composição que você vai fazer com as plantas que você vai usar bom, vamos ver se tem mais alguma coisa lá na Garde e aí e aí